Agora nós estamos aqui no estúdio panorâmico da Rádio Timbira Nova 1290 AM, a primeira mensura de rádio do estado do Maranhão. Foi aqui que a dupla Valber e Pedrinho lançou uma das músicas mais executadas nos últimos anos, dentre os quatro CDs que eles já gravaram, e depois interpretaram essa mesma música na execução do projeto Mais Cultura e Turismo na Praça Nauro Machado. Os dois momentos vividos por essa dupla é o que você confere agora. Já pintou o verão, em São Luís, no Maranhão. Já pintou o verão, em São Luís, no Maranhão. Já pintou o verão, em São Luís, no Maranhão. De Vitorreira, de São Luís, Maranhão Deixar o barroco de batismo, um baboio no Maranhão De ponta, faz o cidadão, e com pó de camara No país, de menos, de novo, vai perder Muita só peça sucesso e alegria pra valer De Vitorreira, de São Luís, Maranhão De Vitorreira, de São Luís, Maranhão De Vitorreira, de São Luís, Maranhão